Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nossa edição de hoje celebra os 60 anos de fundação do jornal Última Hora, de Samuel Weiner. Para falar deste, que foi um dos mais importantes jornais de nossa história, estão conosco a historiadora Alzira Abreu e o jornalista Milton Coelho da Graça. Você pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone, no número que aparece aí na tela ou pelo computador, através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia desta semana. O Brasil, afinal, entrou na trilha da verdade e da transparência. A sanção da Lei de Acesso à Informação Pública, junto com a criação da Comissão da Verdade, em solene cerimônia no Palácio do Planalto, tiram o Brasil do atoleiro histórico em que se encontrava. Ao mesmo tempo, preparam a cidadania para ser uma fiscal da gestão dos negócios públicos. O único senão, no tocante à Comissão da Verdade, é o período sobre o qual poderá investigar as datas-limites, 1946-1988, deixam de lado as violações aos direitos humanos cometidas pelo Estado Novo. Ignorar esta fatia do nosso passado só terra parte da nossa história contemporânea. Uma revolução azul. A última hora foi um divisor de águas, a mais importante das revoluções que Samuel Weiner fez ao longo de sua vida. O semanário Diretrizes, lançado em seguida à instalação do Estado Novo, conseguiu o milagre de fazer um jornalismo político num ambiente onde a política estava banida. O vespertino Última Hora antecipou os anos dourados de JK, combinou um jornalismo vibrante, popular, com sofisticação cultural. Colocou Nelson Rodrigues ao lado de Vinícius de Moraes, uma dupla impossível e impensável. O grande triunfo deste repórter estrela, que tornou-se dono de uma cadeia de jornais, foi justamente a razão de sua queda. Os barões da imprensa não queriam um intruso, sobretudo sendo filho de imigrantes judeus. Graças a Weiner, Getúlio Vargas materializou o seu sonho de voltar à presidência, desta vez nos braços do povo. A entrevista em que se lançou o candidato à sucessão de Gaspar Dutra foi concedida a Samuel, ainda na condição de repórter do matutino O Jornal, de Assis Chateaubriand. Vargas ganhou a eleição de 1950, a despeito da ferrenha oposição da imprensa da capital e de São Paulo. Para não ser derrubado, precisava garantir ao menos uma parcela de apoio na imprensa. Aí entra o gênio empreendedor de Weiner, com apoio do Banco do Brasil, monta rapidamente dois jornais, um no Rio e outro em São Paulo, e compra a Rádio Clube do Brasil. Não contava, porém, com a fúria de Carlos Lacerda, ex-amigo e ex-camarada, agora na extrema direita, que viu no sucesso da última hora uma ameaça ao seu próprio vespertino à tribuna da imprensa, lançado dois anos antes. Com apoio maciço da grande imprensa, Samuel sofre uma das mais sórdidas campanhas, quase perde o jornal. Dois anos depois, sitiado por esta mesma imprensa, suicida-se Getúlio Vargas. Estamos a seis décadas deste episódio que marcou indelevelmente a história da imprensa e a história política brasileira. Agora é possível juntar os fios, fazer comparações, relacionar e entender o cenário, as forças e os personagens desta tragédia. Agora é possível entrever com mais nitidez este fabuloso mancheteiro, figura sedutora e também sufocadora, chamado Samuel Weiner, símbolo de um jornalismo de emoções e de inteligência, do qual estamos irremediavelmente afastados. Extra, extra, extra! Com manchetes vibrantes, diagramação moderna e temas populares, nascia em junho de 1951 o jornal Última Hora, um marco na história do jornalismo popular no Brasil. E o diário logo chamou a atenção pelo perfil ousado, com grandes fotos estampadas na capa. Uma publicação revolucionária para a época. Os jornais daquela época, de 1951, eram jornais de bizonhos, mal feitos, montados muitas vezes na oficina, montados às pressas. A Última Hora não, a Última Hora era desenhado, tinha cores e as fotografias eram muito abertas e as manchetes eram muito vibrantes. Isso fazia com que o jornal fosse diferente dos outros jornais. A Última Hora que introduz a cor, até a logomarca, o logotipo da Última Hora, tinha uma cor chapada, uma cor azul chapada, né? E permanentemente, quer dizer, aquilo estava sempre na primeira página, aquela cor. A Última Hora, quando chega, ela realmente, ela provoca um frisson na imprensa brasileira, né? Na minha visão, o que eu acho que a Última Hora conseguiu era reproduzir os sentimentos do cidadão comum, as suas queixas, né? As suas aflições, né? As suas... A Última Hora era um espelho da realidade brasileira que você não encontrava nos outros jornais. A Última Hora, uma das inovações é que ela tinha uma série de edições, mais que sucursais. Então, ela fazia uma edição de sete estados diferentes. Inclusive, nós éramos o estado da Guanabara e fazia uma edição do estado da Guanabara e uma edição no estado do Rio de Janeiro, entendeu? Se não me engano, era o irmão Samuel Weiner, Marcos Weiner. E é no Rio Grande do Sul, em Brasília, em Minas Gerais. E isso deu uma tiragem muito grande à Última Hora. Talvez a grande transformação que a Última Hora tenha introduzido seja uma voz nova naquele coro da velha elite que sempre foi a dos donos de jornal, né? Então, era um outsider, praticamente. Era um recém-chegado ali naquele clube ultraconservador dos grandes jornais. O primeiro número do jornal sai com o editorial, na primeira página, uma carta do Getúlio, congratulando-se com esse jornal e desejando sucesso. Em troca do apoio a Getúlio Vargas, o jornalista Samuel Weiner recebeu a ajuda econômica que precisava para lançar um produto competitivo no mercado. À Última Hora, como foi um jornal fundado para defender Getúlio Vargas, ele tinha que se dirigir ao povo. Porque o Getúlio Vargas, depois de ter sido eleito democraticamente para reassumir a presidência da República, ele precisava desse contato com o povo, porque todos os outros jornais eram inimigos de Getúlio. E havia necessidade de um jornal que estava em uma época de grandes transformações. E, à Última Hora, ela acompanhou todas essas grandes transformações que o Brasil sofreu. Quer dizer, é um jornal cidadania, é um jornal interesse público, é um jornal voltado para as comunidades, para a sociedade, para o meio sindical, para a área de educação, e a educação aí, como evolução, como plataforma para o sujeito conseguir um bem-estar maior, porque ele com conhecimento, com diploma, com formação, ele vai ter um melhor emprego. Eu fiquei muito impressionada com a qualidade da Última Hora e de ver como era um jornal engajado. Era um jornal que claramente apoiava o Getúlio, tinha uma coluna do trabalhador, a coluna do funcionário público, teve sua primeira página, no primeiro número, o primeiro exemplar, uma carta do presidente da República, congratulando-se com esse novo jornal. Como um exímio caçador de talentos, Weiner convidou grandes repórteres e cronistas que ajudaram a construir o sucesso do jornal. Ele contratou Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, Nelson Rodrigues e também Nelson Mota. O cartunista Lan e o artista gráfico paraguaio Andrés Guevara foram responsáveis pelas inovações gráficas do jornal. Andrés Guevara foi um desenhista maravilhoso, um mestre da caricatura, até mais, ele trabalhou muito com a Porelli, com o Itararé, o Barão de Itararé. E ele que trouxe as equipes argentinas para Última Hora. Ficou famosa uma caricatura feita por Lan a pedido de Weiner, um corvo com a cara de Carlos Lacerda, inimigo do jornalista. E eu estava no elevador e veio o contínuo do Samuel e eu disse, não, não, o Samuel quer falar com você de qualquer jeito. Aí fui voando, fui, tudo bem Samuel, não, 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 faz um papa defunto, faz alguma coisa, mas aí disse um palavrão, né, claro, o Carlos Lacerda está explorando o cadáver do Néstor Moreira e, enfim, faz o que você quiser, coisa assim. Eu pensei no urubu, pensei num desenho que tivesse todo preto, porque aí era cinco minutos de desenho e eu podia me mandar que tinha marcado o encontro lá, tipo 8 e 20, assim, né. Aí digo, urubu, mas urubu tem que ir ao arquivo ver como é urubu, eu me lembrava da cara do Lacerda, mas do urubu não. Eu digo, qual é outro bicho de rapi, é corvo, faz de corvo mesmo, aí fiz aquele negócio truculento, assim, cheguei no encontro 8 e 18, para isso ter a ideia de como ocorrer com esse desenho, que até hoje, para meu gosto, para dentro, eu acho o pior desenho que fiz na minha vida e foi o que me deu mais notoriedade. No dia seguinte, eu estava com esse cargo de consciência, digo, tipo, a Samuel me pediu para caprichar, eu fiz aquela droga desse corvo, digo assim. Entrei na redação, era 9 horas da manhã. Quem é que estava no meio da redação? Samuel, bebe boca iuda, aí me apresenta, Danton Coelho, presidente do PTB. Aí o Danton Coelho me abraça, me dá umas palmadas assim, aquele abraço, sabe, que está enérgico. E me diz, você fez um trabalho de gênio. Você desencavou a alma torva desse filho de etc, etc, etc. Parabéns. Aí eu digo, meu Deus do céu, será que eu fiz tudo isso? Isso é trabalho psicológico, de profundidade, aquele coisa assim. A última hora tratava de cidade, esporte, carnaval, artes e, sobretudo, política. Porém, sempre com uma linguagem mais próxima do povo. Um dos grandes talentos do Samuel era passar as noites nos bares, em voga, na cidade daquela época e descobrir pessoas que não necessariamente seriam jornalistas, mas que tinham talento para escrever e para escrever colunas interessantes, deliciosas. E ele inventa Nelson Rodrigues para escrever na última hora, ele convida o Ricardo Amaral para fazer coluna na última hora, faz o Antônio Maria, enfim. E ele vai, Nelson e o Mota, enfim, ele vai criando esses personagens, trazendo para dentro da última hora como um grande espaço de convivência, jornalística e artística, na verdade. Eu me lembro bem, por exemplo, do Nelson Rodrigues, que ele é torcedor do Fluminense, sempre muito mal-humorado. Sempre que o Nelson Rodrigues se afastava da máquina de escrever, as pessoas se aproximavam, principalmente o pessoal ali da sessão de polícia, que eram vizinhos à mesa do Nelson Rodrigues, e continuavam o texto. Acrescentavam duas, três, quatro palavras. O Nelson Rodrigues sentava e continuava escrevendo, não percebia. Eu ficava chocado, indignado com esse tipo de comportamento irreverente da redação, mas a última hora era assim. Tem uma história que se contava que Nelson Rodrigues ficou super doente, e aí o Samuel, em vez de se apresentar lá como amigo e para saber notícias, mandou um repórter para colher, tipo dar um furo. O Nelson Rodrigues se recobrou, mas nunca o perdoou. A última hora era isso, além de ser isso e mais, trazer todas as... o cinema, todas as artes, o teatro, toda a literatura, trazer tudo isso em colunas, comentadas, com pessoas que eram do meio que escreviam de uma maneira muito fácil, muito fácil de entender por qualquer pessoa. A última hora era, vamos dizer, jornal impresso, é uma outra época, mas de fato era um jornal pujante, entendeu? E o Jorge Amado é que define bem, acho que a última hora era uma arma do povo. A última hora lançou uma revista semanal chamada Flam, uma revista como jamais foi feita na imprensa brasileira. Era uma revista muito bonita, impressa em policromia e que tinha a colaboração dos maiores intelectuais da época. O jornal era um jornal popular, sem ser popularesco, porque, como eu disse, ele tinha um lado intelectualizado e tinha um lado charmoso de show, mulheres, até poesia, como a Dalgis Améria era uma presença permanente no jornal. Então, não era um jornal populista, era um jornal popular sem ser populista. O escritor e jornalista Moacir Werneck de Castro, morto no ano passado, foi seu redator-chefe durante 14 anos. A última hora, como sendo o jornal mais visado, e o Samuel sendo o mais visado dos diretores do ano de jornal, porque ele já vinha daqueles processos do Carlos Lacerda e tal, e sempre havia em torno dele, ele era um estranho no ninho da grande imprensa. E o Samuel prezava imensamente a existência daquele jornal, que, como ele disse no livro dele, era a razão de viver. Então, foi levado a algum caminho para sobreviver, por exemplo, ele ficou nessa temporada, ficou uns dias ou semanas afastado do jornal e clandestino. Mas depois voltou à circulação e voltou chamado no comando do Exército e tendo que enfrentar uma situação para ele muito desagradável e que ele foi levado a uma série de concessões. Por exemplo, publicar o soneto de um capitão na primeira página em resposta ao Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de flores. Por exemplo, publicar um longo poema de um militar da Amazônia explicando como era a vida da caserna e tal, porque dizia que a imprensa não reconhecia o valor dos soldados, coisa que não passava pela cabeça de ninguém, o que não se reconhecia era o direito dos soldados ocuparem a imprensa, evidentemente. Mas houve coisas curiosas. Quer dizer, no fim de alguns dias de convivência, esses militares começaram a entender o que era um jornal. Por exemplo, não entrava na cabeça deles, que tinha outra formação, a formação da caserna, do trupê, não entrava na cabeça deles, que uma coisa tão caótica como uma redação do jornal, aquela gritaria naquele tempo, as redações eram muito barulhentas, aquele caos, que aquilo pudesse resultar num produto acabado, que vinha ali direitinho, saia na hora certa, paginado, direito e tal, aquilo para eles era um verdadeiro milagre. A última hora foi pioneira ao oferecer melhores salários e valorizar os jornalistas. Assim, ganhou prestígio junto aos profissionais. É do conhecimento, mais ou menos, de todos, que o Samuel, quando fundou a última hora, ele ofereceu para os funcionários do jornal, para os contratados do jornal naquela ocasião, os melhores salários da imprensa brasileira. E isso deu força ao jornal. E o jornal teve até recentemente, até pouco antes dele fechar, ele tinha numa escadaria uma placa de bronze em que os funcionários do jornal agradeciam a ele por ter melhorado os salários da imprensa brasileira. A última hora pagou mais aos profissionais, o que deu um pouco de ira dos outros donos das indústrias jornalísticas, inclusive do Assis Chateaubriand. Eu gostava tanto do Samuel e tinha acompanhado tanto a luta que ele teve contra todo mundo, porque, na verdade, que nós jornalistas, um tributo de gratidão deveríamos ter sempre. Lembrar que Samuel foi quem dignificou a profissão de jornalista. Você fazia o jornalismo de acordo com as suas convicções. E raramente acontece, na vida do profissional de comunicação, uma identidade entre aquilo que ele pensa e aquilo que a empresa permite que seja focado no jornal. E na última hora nós tínhamos absoluta liberdade e isso para nós era um aspecto muito forte de realização profissional. A última hora tinha essas questões muito bem definidas. Então, a última hora era um jornal que defendia o restabelecimento do Estado de Direito e a volta da democracia e das garantias individuais. E a redação, ela tinha uma independência que hoje me parece quase que uma fantasia. O comercial dificilmente interferia na linha editorial do jornal. Não só eu, mas como diversos outros jornalistas que trabalharam ou tiveram contato com a última hora, acreditam que a imprensa no Brasil tem duas fases, antes e depois da última hora. Apesar de ter várias colunas, de ter um glamour, de ter um charme de toda a elite carioca também, com quem o Samuel fazia questão de trazer para aquele jornal, tinha um fundo de preocupação com essa massa trabalhadora. Eu diria que era um jornal que se queria popular, mas dando um pouco de charme e de, assim, umas purpurinas no meio dessa... Ao mesmo tempo que tinha smoking, eles usavam a Havaiana. Estão comigo aqui no estúdio da TV Brasil a historiadora do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, a professora Alzira Abreu, além do jornalista Milton Coelho da Graça, que trabalhou na última hora. Olha, Alzira Abreu, vamos começar, digamos, do fato primordial que é a criação da última hora. Como é que o Getúlio conseguiu, em 1950, com a imprensa toda contra ele, imprensa toda contra ele, do Rio e São Paulo, talvez uns pequenos jornais não estivessem... Mas todo mundo contra o Getúlio e ele consegue ser eleito. Pois é, essa é a grande discussão, né? Como é que o Getúlio, para fazer a campanha de 1950, ele teve que fazer a campanha com toda a imprensa contra, né? E ele teve que fazer em cima de caminhão, com alto-falantes e distribuindo panfletos. E a imprensa só fazia criticar o programa dele, econômico, político, social, era uma crítica... Estava ligado, obviamente, nós sabemos disso, ao período do Estado Novo. Quer dizer, todos os jornais importantes da época estavam apoiando o brigadeiro Eduardo Gomes, que tinha sido lançado pela União Democrática Nacional, a UDN. E havia sempre aquele rancor contra Vargas, porque tinha perseguido a imprensa, censura a imprensa durante o Estado Novo. Mas, apesar de toda essa campanha, Vargas vence a eleição de 1950. E aí ele precisava de uma imprensa para divulgar o seu programa, a sua gestão. É aí que ele vai apoiar a criação da Última Hora, né? Ele vai dar o apoio, vai incentivar mesmo o Samuel Weiner a criar a Última Hora, que é realmente um jornal que eu considero que é um jornal que vai, naquele momento, ele vai solidificar as mudanças que vinham ocorrendo na imprensa no Brasil. Era uma imprensa que era partidarizada, a gente já falou isso, era uma imprensa que tinha uma linguagem muito agressiva, usava muito adjetivo, era uma imprensa que não era financiada pelos partidos, mas se declarava claramente a favor deste ou daquele partido. E o Samuel Weiner vai mudar um pouco esse modelo, né? Ele vai... Ele desequilibra, né? Exatamente. Ele vai mudar esse modelo. Agora, ele vai sofrer uma campanha, porque ele criou a Última Hora, que já apareceu aí, né? Todas as inovações que ele traz. E eu acho que, quando o Carlos Lacerda começa a grande campanha contra o Samuel Weiner e a Última Hora, na verdade, o objetivo era atingir Vargas. Não era atingir o Samuel Weiner, né? Então, é isso. O Carlos Lacerda vai fazer a grande campanha contra o Samuel Weiner para atingir o Getúlio Vargas. Milton Coelho da Graça, você trabalhou na Última Hora, um pouquinho depois, em 61. Eu queria que você trouxesse para o telespectador, digamos, o que era trabalhar com o Samuel Weiner, né? Olha, a redação de Última Hora era uma amostra do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, tinha gente de todos os pensamentos da... O que é importante pensar a Última Hora, a Última Hora tinha de tudo. Tinha comunista, udenista, tinha preto, tinha branco, tinha chinês, tinha o diabo. Era uma redação democrática, até na sua aparência. Ela ficava perto, inclusive, da área de prostituição. Ela tinha até uma aproximação desse tipo com a alma popular carioca. Então, ela realmente era interessante, porque eu comecei até depois da morte do Getúlio e primeiro ano do governo Jânio, quando o Samuel Weiner também tinha perdido a eleição, né? Porque ele queria o Marechal Lótico naquela época. Já no final, ele estava com o Jango e tal, mas não foi exatamente o que ele pensava ter. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.